Uma pista de trânsito todinha só para eles, com direito a semáforo, placas de sinalização, faixa de pedestre e até uma rotatória. E por aqui os motoristas do futuro, aqueles que estão de olho em como os papais e mamães se comportam no trânsito. Eles atravessam. Atravessa o que? Passa, não é que o sinal está fechado. Quando a gente está atrasado, geralmente, aí a gente fura o sinal, mas assim, é mais ou menos. Meu pai, ele sempre, quando abre o sinal, ele vai só uma vez ou outra que ele faz isso. Esse espaço interativo foi criado em uma parte do estacionamento da sede da Secretaria Municipal de Mobilidade. A intenção é que ele seja usado constantemente para momentos como este, em que as crianças aprendam mais sobre as leis de trânsito. Isso aqui é mais um movimento que nós estamos fazendo para demonstrar o interesse que temos. Criar essa pista interativa de educação para as crianças, a educação no trânsito para as crianças e jovens também. Isso é muito importante. Isso aqui já mostra que nós queremos realmente, de fato, fazer com que todos tenham conhecimento sobre o trânsito. Mais duas pistas como esta devem ser lançadas em breve para expandir o projeto. Essa escolinha aqui é a primeira que nós estamos montando. Nós vamos montar ainda uma grande escola pública de trânsito. Mas essa escolinha aqui é um espaço dentro da nossa Secretaria de Mobilidade para que as escolas todas, a gente já faz o convite, tragam crianças do ensino infantil, fundamental também, para passar a manhã aqui conosco, não só aprendendo, aprendendo, mas lidando, de fato, com normas de circulação, com normas de respeito e, desde berço, construindo um trânsito melhor para a nossa cidade. Educar as crianças desde cedo em relação ao trânsito é uma forma muito bacana e eficiente. Já vou falar por quê. Esses dias atrás, a minha filha chamou minha atenção, falou que eu estava muito rápido no trânsito, mas aí eu expliquei que a gente estava numa rodovia e que eu poderia estar naquela velocidade e, mesmo assim, estar dentro da velocidade permitida. Esses pequeninos, que hoje servem como os nossos fiscais, serão os futuros motoristas. Mas para que eles sejam motoristas de qualidade, não depende só da escola ou de ações do governo, depende também de nós. Tudo que a gente passa para as crianças da gente, os filhos, os netos, é para o futuro, e esse futuro é essas crianças. E se depender da inteligência dessas crianças, os motoristas do futuro serão mais educados, fazendo, quem sabe, um trânsito melhor. Parar no sinal, respeitar a faixa, andar na velocidade correta. Parar no sinal, respeitar a faixa, andar no salão,ificial katilante. Sinualmente, você vai conseguir eu ver a fuga, levar para o futuro, e o futuro, e o que você quiser have como um trânsito melhor lá e fazer uma data fluida,